Teste o Abril Sejam todos bem-vindos a Teste o Abril, uma loja completa e tem itens para a família inteira aproveitar. Sempre com muitas novidades e a coleção de inverno está um verdadeiro sucesso, olha só. Eu sempre estou aqui na Teste o Abril porque eu gosto principalmente da parte de cama, mesa e banho. Eu gosto bastante principalmente da parte de toalhas, de edredons. A coleção jeans plus size aqui no setor feminino está um verdadeiro sucesso, são várias opções e tamanhos. Aqui no setor masculino plus size tem looks para todos os estilos, confira as novidades. O espaço é tranquilo, então eu gosto bastante. Eu acho que todo mundo teria que vir um dia aqui participar porque vão gostar de tudo que vão ver aqui. Teste o Abril é a loja da família, venha conhecer, é toda setorizada, você vai adorar. Tem estacionamento, lanchonete, setor feminino, masculino, plus size, fitness, juvenil, lingerie, bijuteria, perfumaria, calçados, acessórios. E também tem bebê, infantil, cama, mesa, banho, utilidade doméstica e decoração. Compra pelo WhatsApp, eles entregam para todo o Brasil. 11, 983, 94, 11, 14. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 9h45 às 19h. Sábado das 9h às 20h e domingo das 10h às 19h. Aqui na rua Silva Teles, 695 no Paris. Teste o Abril há mais de 48 anos, oferecendo o melhor do mundo da moda para você e para a sua família. Aproveita!